V3 Menor Numa BN V3 Menor Numa BN Chamando pro problema Desce a Brasil, sobe o campinho Tá dentro da favela Os capetinha, doze antenas Já vem posicionado Bricando a localização Dos pau num cubo Tá dentro, é coleção de vestrão Tem tamborine sem placa Tem aquelas do buchão Frente alta, frente baixa Quando chega domingão Sai num jet casconado E se trombar o raio O campaga que é documentado Então tenta desacreditar Feita pra correr Chapa na bobina É o que faz acontecer Se alguém te perguntar Já viu por aí o que? Fala que é o trembalo interior de SP Então tenta desacreditar Feita pra correr Chapa na bobina É o que faz acontecer Se alguém te perguntar Já viu por aí o que? Fala que é o Mike do interior de SP Fala que é o magrelo interior de SP Caralho é o magrelo Aceitou mais uma hein V3 menor no mandeão Chamando pro problema Desce a Brasil Sobe o campinho Tá dentro da favela Os capetinha Doze antenas Já vem posicionado Bricando a localização Passando os pau no corpo Vistado Tem coleção de vestrão Tem tamborino e sem placa Tem aquelas do buchão Frente alta, frente baixa Quando chega domingão Sai no jet casconado E se trombar o raio O campaga que é documentado Então tenta desacreditar Feita pra correr Chapa na bobina É o que faz acontecer Se alguém te perguntar Já viu por aí o que? Fala que é o trem balo interior de SP Então tenta desacreditar Feita pra correr Chapa na bobina É o que faz acontecer Se alguém te perguntar Já viu por aí o que? Fala que é o Mike No interior de SP Fala que é o Magrela No interior de SP Caralho Magrela Acertou mais uma hein